Fala Pitmaníacos! Salve família Pitmaníacos! Saí com o Marquinho Garden Busch e solta a vinheta! Vamo que vamo! Um abração! Fala família, beleza? Estou aí com o Alex. Alex Sander Gano. Maurisson Bellini. É uma ótima pegar em curso! Estamos aí! Marquinho Garden Busch. Oi! Estamos aqui para receber uma moção honrosa. Moção, é? É! Moção? Moção grandão? É! É moção? Tem que explicar isso aí melhor. Cada um já é de sono, não? É! É moção? É moção? Não, não, não. É só uma mocinha, não pode ser não. Os caras fizeram quadro... Tem que explicar isso aí direito. Eu queria receber uma mocinha. Mentira! Tá dando a carta. Não, não, não. Olha a pinta do Marquinho. Marquinho está igual artista, cara. Alex... 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 Alex passou a Mach 3 ali na Careca. Peguei o terno da brigação em mim. O sustinho do Homem das Cavernas... Eu sou muito alto! Estamos aí! Na altura dos exóticos. É... Hoje... A gente vai receber uma honraria do vereador Major Elituzalem, que é um dos apoiadores aí da causa, né, galera? A convite aí do assessor André Rios. A gente tem brigada mesmo. Aberto espaço aí, né? São pessoas que sempre estão abrindo espaço aí pra gente. E... Tamo aí! É... Vou mostrar pra vocês aí como é que vai ser a solenidade. Vou filmar um pouquinho do Alex, do Berilho. Eu vou filmar meus amigos. E vice-versa, né? Aí quando for pra vez, eu tô filmando pra mim, né? Filma meus amigos. Se eu tiver aqui, meus amigos. Isso aí! Tem que filmar. Filma minha matiz. É isso aí! Minha matiz. Tô meio bruxo do papai, hein? É isso aí. Tamo aí, ó. O amigo lá, o Nogueira do Peças Nova, tá aí com o Marquinhos, trocando a ideia. Não, não. É o Vick, né? Vick, né? Isso aí. Tô meio... Tô meio... Tô meio Vick, hein? Meio rebelde. Tô falando do cara mesmo, hein? Ragnar! 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 A PM... A Polícia Militar do Rio de Janeiro também vai receber uma homenagem. Veterinários... É... Opa! Quase que é o celular! Veterinários, pessoal de... Pessoal de... Proprietários de gati... É! Proprietários de... Organizações de... Batalhões... Tipo de cães... É... Entidades... Isso... Batalhões de trabalhos com cães... Entidades... Batalhões florestais... Isso, é... Treinamento com cães... Fala aí... Maurício... Você que é policial civil... A importância aí... Desses cães... Na... No trabalho da polícia... Então... Os cães... Eles... 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 Eles otimizam o trabalho da polícia, né? Evitando baixas... Desnecessárias... Às vezes você tem um... Um... Local de... De controle... Que você consegue controlar com um... Dois cães... É... Desarmando alimento... É... Na verdade, até mesmo... Esses bravos... É... Animais... Eles salvam a vida humana... É... Do mesmo do policial... E nos Estados Unidos, inclusive... O animal... Ele é considerado policial... Você atacar um animal lá... Pode ser atacando um policial... E o... Para os animais... Eles têm os diversos treinamentos... Para... Senhoras e senhores... Bom dia... Pessoal... Vai começar aqui... Pessoal... Vai começar aqui... Para a entrega de poções... De louvor e reconhecimento... Aos servidores da segurança pública... Do Estado do Rio de Janeiro... E aos criadores de animais... Que prestem... Serviços relevantes... A nossa sociedade... Solicito... Ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro... Que conduz a mesa de Roma... As autoridades... Que irão constituir... A sifônica do Guarda Municipal... Suba regência... Do Maestro Nelson... Para executar o Rio Nacional Brasileiro... A sifônica do Rio de Janeiro... A sifônica do counts... Prazo de plans... Música 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 Amém. 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 Cumprimento todos os policiais, civis e militares aqui presentes, barros municipais, oficiais e praças. Bom dia a todos. Vai começar a entrega das moções de honraria. Começou primeiro com o pessoal que tá na mesa lá. Aí depois ele deve chamar aí a gente. Eu, Alex, Carlinhos, Pitbull também. Amigo Nogueira também. Marquinhos do Rio Garden Blues. Júnior Assis, Thiago Porto. Então tudo aí, ó. Criação unida aí, galera. Muito feliz de receber essa honraria aí. Capitão Diego Luciano de Almeida. Lembrando que se esse plenário aprovar em duas votações, o capitão Diego Luciano será daART da SIAA com título de cidadão Finemércio店 dos relevantes serviços prestados ao município do dilemcarbonismo. Gostaria de convidar o capitão Pietro de Castro, mais Céu. O pessoal que está recebendo a moção honrosa pelo trabalho prestado aqui na Polícia do Estado do Rio de Janeiro é a guarnição Maria da Penha onde essa equipe é destinada a proteger e guardar a segurança da mulher não só depois de acontecer o crime mas antes de acontecer o crime eles já estão a posto sempre nos bairros que são atuantes uma salva de palmas para os nossos nobres e avais muito, muito, muito bacana em decorrência do projeto que passava nessa casa e nós assumimos essa bandeira, assumimos essa causa inclusive tem o projeto da criação de fundo para a proteção animal, a criação do conselho paritário e nós estamos combatendo as desigualdades dentro do conselho incluindo criadores a pedido de todos os representantes e todas as representantes também dos criadores de animais muito obrigado por ter as desigualdades dentro do conselho paritário novamente para a menina chamando os outros criadores gostaríamos de convidar Alexander Gama para receber as desigualdades dentro do conselho paritário para receber as desigualdades dentro do conselho paritário Alex recebendo a moção honrosa Alex e Maurição aí filmando vamos aguardando aí próximos homenageados Ravne Ritchzer, Rússia, Wallace come para mim Ritchzer evangelista Pai Ura Ravne Ritchzer Ravne Ritcher Ravne Ritcher Clarice Bairros Caraxinha César Senhor Alexandre César Carlos Alberto Nogueira Mais conhecido como Carlinhos Pitbull A menina passou ali perguntando os nomes Aí eu fui confirmar o nome do Alex O meu e o teu não estava Aí eu confirmei o teu e o do Marquinhos não estava Olha o Carlinho lá na família Pedigree do criador Olha lá Os Nogueira Carlinhos Nogueira e Marcos Nogueira Aí marquei Olha lá Duas feras aí cara Marquinhos doou de inglês Carlinhos Pitbull no Pit Monster Tinha que ser Carlinhos Pit Monster né Mas como ele é baixinho né Baixinho nervoso Aí ficou Pitbull Parabéns Mestre Olha o Mestrão aí Olha o Marquinhos aí Marquinhos seu pedigree Parabéns Mestre Senhor Anderson Smith de Neumar Senhor Leonardo da Amuru Meira. Sem mimimi. André Rios aí, ó. Maurício. Música Amigo Nogueira, lá do Peças Nova. Olha, sua esposa vivia aí. É. Acabamos de receber a moção honrosa. Tamo aí com a família aí, ó. Aí. Tiagão com o ovo. Aí. Vou pegar a minha ali, ó. Todo mundo tá de pedido. Pai do Marquinho. Aí, maneiro. É. Aí eles vão ficar exigindo. Isso aí, vem prestigiado. Todo mundo com a rir tirada. É. 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 Amém. 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 Acabamos aqui com a cerimônia, estamos indo pro Coquetel agora no Salão Nobre, amigo aí criador, tá sempre junto, Léo aí marcando presença, também recebeu a promoção. Esse é o nosso trabalho reconhecido, né? Isso aí, muito esforço, né? Esse é nosso. Nossa, isso aqui já tá na história. Essa é a nossa briga. Isso aí. Vamos lá agora no Salão Nobre. Vamos comemorar. É, vamos comemorar. Uma grande vitória. É um passo. Não é? É só um passinho, mas a gente já tá indo. Isso aí, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? É, vamos sim, com certeza. Isso aí. Vamos lá, pessoal, no Salão Nobre. Pessoal da... Procadirinha. E vamos lá no Salão Nobre, para o Coquetel. Pessoal aí que recebeu a moção PM RJ aí. A gente está no... A gente está no... A gente está no documento da moção. Agora vamos tirar para o papel de fundo. Um... A gente está no... A gente está no... A gente está no... é surreal muito bacana agora o coquetel aí ó é muito bacana amigo criador aí é isso aí vamos comer daqui a pouco beleza aqui é o ravenha do canil ravenha que gosta aqui com o pessoal aqui do extreme beach belly fast estou aqui com o vereador major ele tu usa lei e o nosso amigo andré rios que está sempre apoiando a causa aí e gostaria de agradecer em nome de todos os criadores essa honra que você nos contemplou hoje é muito honrado de verdade agradecer o andré rios também está sempre nos apoiando e vereador muito obrigado parabéns pelo excelente trabalho e dá uma palavrinha para o pessoal do canal que acompanha a gente é que é o que diz a bíblia de honra quem tem honra trabalho vocês é honrado trabalho vocês merece ter destaque a gente está reconstruindo a cultura do nosso país a gente não pode mais privilegiar as coisas erradas aquilo que prejudica a sociedade o trabalho de vocês é fantástico né acho que todo mundo conhece mas para quem não conhece os criadores eles produzem são eles que cuidam e fazem com que aconteça as forças de segurança terem cães de raça cães farejadores que estão aí prendendo toneladas de drogas nas crianças com autismo pessoas com depressão cão guia vai ser um trabalho fantástico né secular pode morrer não vai ser o legislador do rio de janeiro que vai matar essa causa não vai ser porque a gente não vai permitir então vereador nós criadores podemos contar com você contra essa pele e não acabar com a criação gente não vai passar não vai passar a brilhada é a minha vida também ó os veterinários e só é tudo presente aí criadores tudo junto aí por uma só causa agradecer o pessoal da polícia militar aí do rio de janeiro trabalho fantástico de vocês sou parente de militar sou filho de militar pergunta a galera se não é importante os cães de raça na apreensão de toneladas de drogas aí vem aí vem o vereador do pessoal vem pessoas do pessoal querer acabar com isso porque sempre os mesmos que protegem o marginal que mas não é coitadinho mimimi e aí a polícia aprendendo toneladas e toneladas de drogas eles querem acabar com a criação dos cães que estão que estão é permitindo esse tipo de combate ao crime é surreal mesmo pessoal e segundo o tesoureiro do do pcc é que eles são aqueles políticos velho não tô me reprimindo a ninguém aqui na casa mas segundo a reportagem aquele partido é a partir dos trabalhos que não trabalha em diálogos francos com narcotráfico e agora querer combater querer impedir a criação de cães que aprendem toneladas de drogas então enfim além da questão humanitária que é fundamental tem essa questão técnica policial que a gente não pode permitir o avanço desse projeto major muito obrigado na hora conta com a gente e quando a gente chamar entrar em pauta aqui nós vamos convocávamos um jogo em pêrocos em que vem criadores a casa de você